Eu tive uma infância muito feliz, cresci em Cascais. Aos 18 anos fui estudar Economia em Inglaterra, mas antes disso estive num colégio inglês com o meu irmão mais velho e sempre vivemos ao pé da praia, uma infância cheia de música, cheia de amor. Eu sempre fui fanática de câmaras, portanto, e tirar fotografias e vídeos e gravar a minha vida, portanto, foi uma coisa natural para mim. Eu tinha já uma câmera e realmente nos vídeos iniciais fazia tudo com a câmera. Até cortava-me a cabeça, lembro-me muito bem desses pormenores que agora hoje em dia já não comete esses erros. Uma vez caiu-me, quase, caiu-me quase uma lâmpada. Uma lâmpada, I said, a light. Eu sou totalmente bilingue. A minha mãe é inglês, o meu pai é português, portanto, eu cresci numa casa onde se falava as duas línguas. Eu acho que muitas pessoas não sabem que eu sou bilingue, por isso é que toda a gente estranha um bocado quando eu misturo as duas coisas, mas o inglês e o português, para mim, tenho os pensamentos sempre a andar em cada língua, portanto, se eu não encontrar uma palavra em inglês, diga em português e vice-versa. O meu primeiro álbum chama-se Together e foi um álbum financiado pelos fãs porque eu fiz uma campanha de crowdfunding, que começou em outubro de 2011 e durante oito meses fui vendendo coisas de um menu, Anna Free, vendemos t-shirts, CD, ups, eu conheci a Shakira e foi uma experiência muito única porque acho que nunca tinha conhecido alguém mesmo do mundo da música que fosse tão... I don't know what to say, like prominent, I don't know how to say that. Dei-lhe uns bolinhos de cascais que tinha comprado e é exatamente o que os fãs dela dizem que ela é, humilde, simpática, linda, pequenina, muito querida. Eu escolhi estudar Economia em Londres porque tinha 18 na altura e achei que seria bom estudar. A minha tese, se não me enganar, chama-se... I don't remember, hold on, let me think about it. Mas é em inglês, o título era What is the impact of technology on the major labels between 1995 and 2005. Eu falo cinco línguas, falo inglês, português, francês, espanhol e grego. Quando estava na faculdade deu-me assim um... fez-se luz e eu decidi que queria aprender outra língua e o grego não é nada comum e tem outro alfabeto, mas então decidi que, pronto, queria aprender grego. Quero que comprem o together em grego é... Thé-lo n'abora sete e together. Eu recebo bastante fan mail e recebo muito fan mail traduzido, por exemplo, que é sempre uma comédia porque vão sempre aos Google Translate por qualquer coisa em francês, com expressões francesas e depois em inglês não faz sentido nenhum de todo. E depois existe aquele fan mail meio bizarro, meio, pronto, sem direção, a falar a falar de coisas estranhas, tipo, conselhos para me proteger de um furacão, coisas assim do género. E depois existe aquele fan mail bonito que as pessoas agradecerem e contarem histórias e como é que a minha música os tem mudado a vida, por exemplo. Não me sinto uma sex symbol, apesar das pessoas te comentarem bastantes vezes e gostarem muito das minhas fotos, por exemplo, no Facebook e nas redes sociais. Não me vejo, não me vejo assim. Aprecio-me e gosto de me vestir bem e faço o esforço enquanto mulher, mas não me sinto um sex symbol. Este piercing foi uma loucura dos meus tempos na faculdade. Eu tenho este piercing na língua desde 2005, portanto já tem alguns anos. Foi simplesmente porque apreciou-me. Há pessoas que odeiam isso, não conseguem ver. Eu também não brinco muito com o meu piercing, não sou daquelas pessoas que brincam muito, que mexem muito, eu normalmente nem me lembro que o tenho na boca. Este ano vou viver para Los Angeles, para seguir o meu sonho de ter uma carreira global e ser feliz naquilo que faço e acho que é isso, isso já é o suficiente.